Sabe as palavras que eu ouvi antes de vir pra cá Filho, antes de sair de casa, pronto a se orar E eu orei, trutador abençoado com as graças dele Aqui no peito nada passará, nada, nada passa Tudo o tempo passa, o tempo tá passando Já marquei o tempo, mas eu tô te matando Ele tá me matando, mas eu sigo, viu? Cê falou de congelar, mas mano eu sigo frio E ó, eu não falo de ice e nem corrente Porque aqui eu truta, eu sou uma estrela decadente Que só desceu aqui pra te mostrar que é o esguilho Das galáxias trouxe poeira cósmica e também os brilho Tem resposta do outro lado violentamente Braiko na voz, 30 segundos, mata ele Mano, cê quer falar de ice no som? Cê tá ligado mano, olha só tô tranquilo não Não pega que rimando mano, pega o ar e entregue Já que é ice, você manda esse time que eu sou iceberg E aí, cê tá ligado mano, esse é meu flow Me manda aqui agora, no verde cê não para Agora o tempo passa, já que cê quer falar de tempo Cê tá marcando o tempo e hoje o seu tempo acaba Putzão, repara aqui no meu ice in flow Cê tá ligado mano, porque eu faço meu show Cê tá ligado nesse verde, cê chego ela Foda-se, o ice, o trap, eu sou de favela e se apanhando e sinto de fivela Vai ser horrível esse cara Terminou, volta, 30 segundos Braiko na voz, mata ele Tranquilão, o Braiko aqui rimando, olha só na minha missão Cê tá ligado mano, olha só satisfação Mas é uma insatisfação, porque eu vou ter que matar o MC Cusão Cê tá ligado mano, olha só no R.A.P E mano, aqui agora nesse verso, uma verdade Já que ataque mano, pique, solta a caixa Porque caixa de Pandora mano, eu sou o próprio insanidade Cusão, cê tá ligado versus o Faria Já que eu sou caco, cês morrem de caustrofobia Cê tá ligado mano, porque mano, pato e faria Vida periferia, cê fica perdido igual Sofia E aí? No verso em R.A.P Volta a boca seco Solta a boa noite, DJ 30 segundos para a manhã Bata ele, bata ele, bata Caltofóbico né? Caltofóbico eu não sou mais Eu passei a 8, 16, 22, uma cela que era barroito Truta, pode ir lá, ali não tinha A Tinha maldade, muita periferia, quase pra constar Cê fala de favela, mas não é questão de aparência É vivência, falso, MC tomba É só tendência, te mostra a transparência Porque truta eu sou água Eu vou te afogar e rimar boa Não com mágoa Porque isso aí eu deixo pra pancada Minha caneta, meus demônio grita Quando eu entro de bereta Bereta tá na mão É o Mike, pode ir pra B17 é uma bereta no pente Com 16 bales e uma agulha pra te matar Você tá tudo Sai fora Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Bryco Barulho para Marley Barulho para Marley